Vamos abrir isso aqui que eu tô muito animado, eu quero ver aqui, quero ver se tá tudo certo. Olha aqui, ó, se liga. Acho que nem prestar da foca. Ah, é disso que eu tô falando. Oh, my God. Isso, isso que vocês estão vendo, galerinha. Tá vendo isso, galerinha? Isso aqui não é um low. Isso é um eternal metal. Tem que pegar o nível, galerinha. Olha como isso aqui gira. Isso aqui gira quase um rolamento, velho, na moral. Isso aqui é um eternal metal, galerinha. Olha a potência que isso aqui tem. Olha isso, galerinha, olha. O nível. Ah, que delícia. Isso aqui é pesado, hein? Isso aqui é um ferro insano, esse pratinho. Temos o disco 10 com o Proof. Vou tirar esse aqui. É 10 com o Proof? Sim, galerinha. É um 10 com o Proof. Olha o Proof. Meu primeiro Proof. Só de pegar nele aqui eu já entendi, porque o pessoal disse que é ruim, velho. É, realmente ele não é muito liso, não. Ele tem o... Era pra esse negócio ser lisinho, mas não. Ele é cheio de uns pedacinhos. Só passando o dedo aqui, ó. Esse pedacinho aqui é o que lasca. Esse aqui lasca muito, cara. Nossa, que saco. E o 10? Meu primeiro 10? Botar no Revive Fenix. Que eu tenho o meu Revive Fenix com 0 Friction. Agora vai ser com 10 Friction. Que é o Combi Stock. 10 brilhante. Que shining... Shining 10. Delícia. Tem aqui... Se ler... Nem tá com adesivo ainda, velho. Nem tá com adesivo. Vou botar esse adesivo daqui a pouco. Vou até... Até dar uma mordida. Minha bugachinha. Se a bugachinha é boa. E vamos fazer isso aqui. Como que tira? Vou quebrar o negócio, velho. Tá muito duro. Tá bom, depois eu tiro. Não vou querer quebrar agora, não. Cadê? Perdi os adesivos. Ah, não. Tá aqui. Hum... Uh... Que potência. Nem era pra eu estar conseguindo puxar isso. Era pra ficar travado. Era só pra puxar quando tivesse com os negócios. Mas beleza. É firme. Ó, tem o ferrinho aqui. O ferrinho que muitos se preocupam. Ferro que muitos se preocupam se vai ter ou não. Porque... O lançador tende a você puxar assim pro lado. E se não tivesse ferrinho, tá lascado. Não vai comer todo o plástico se não tivesse ferrinho. Mas tem. Ou seja, tá totalmente protegido. Tranquilo. A corda não é preta. Ou seja, pode acabar desenfiando. Mas... Não tem muito o que dizer. Mas essa peça aqui, ela é massa. Mas é comum. Não tem rolamento nem nada, não. É comum. Ai, graças a Deus. Obrigado, meu pai. Obrigado, meu Deus. Eu tava precisando do lançador mesmo. Realmente, meu lançador já tava nas últimas. Agora eu quero tirar isso aqui. Está agora. Tá bom, tá bom. Depois de muito machucar os dedos e pôr muito óleo. Olha. Isso aqui é reluzente, não é? Mas não é o brilho da base. É o brilho do óleo que tem nela. Que eu passei pra tirar o chip. Mas eu tirei. Bem, vamos à review. Olha o chip. O GT Chip. Pegasus. Como é lindo o Pegasus. E os dentinhos. Estão completamente corretos com a versão original. Isso torna bem ruim. Sim. Mas o importante é ver a Cetinho. O importante é que ele é parecido. Dois dentinhos e o resto do plano. Que coisa horrível. Por isso que eu amo ele. O PC é o Zen. É o Zen. Que também... Quer dizer, que foi lançado naquele rosto do Booster. Junto com aquela Drigger. Que foi o último rosto da Booster Tio Z. Que foi só aquele spoilerzinho. E veio no Ace Dragon. Mas dá pra ver que minha mão tá cheia de óleo. Espero que eu não tenha que fazer isso toda vez que eu for tirar o chip, mano. Por favor. Peso o Zen. Vamos ver se ele é bem recheadinho. Considerável, né? A maior parte aqui no centro dele é recheado. Só esses pontinhos aqui, mas... Besteira, besteira. A base. A base que consta com a mecânica completamente única. Uma mecânica que só existe nela e só nela. Pra quem não conhece, daqui a pouco vai conhecer. Porque isso aqui é maravilhoso. Mas que seja uma base de resistência... Olha isso. Olha aqui como ela é de lado. Que delicinha. Que delicinha. Acho que tinha... Era pra ter algum lugar amarelo. Mas eu acho que esqueceram. Mas eu não tô nem aí. Disco 10 que eu já mostrei bonitinho. Ele tá muito recheado. Olha isso. Ele tá bem pesado. Brilhante. É o 10 como deveria ser. E ele vai pro Rivai Fenix. O Proof que eu já mostrei um pouco. Oh, 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 oh. Isso aqui é a parte de baixo dele, ó. Todas essas bolinhas. Esse negocinho aqui, cara. Que coisa terrível, mano. Isso aqui era pra ser um negócio completamente redondo, mano. É uma pena que fizeram isso com o Proof. Nerfaram demais o cara. Isso aqui é a novidade. Eternal Metal. Não é Metal Eternal. É Eternal Metal. Uma coisa que você só pode contar nos Beyblaze Fakes. Incrível, incrível. Ele tem uma ponta bem grande, mano. Coisa estranha. O meu outro Eternal tem uma ponta bem mais baixinha que essa. Mas acho que é porque ele tá gasto. Nem deveria lembrar como que era. Olha, isso aqui gira tão bem. Cara, isso aqui é tão gostoso. Tô confortável. Com certeza esse driver aqui vai entrar no metas do meu canal. Acabei de perceber uma coisa, galerinha. Eu desmontei o Bey. Pra conseguir tirar o chip. E eu percebi agora. Eu montei ele sem as travinhas. Não. E eu vou pegar esse parafuso. E já consigo encaixar. Não vou precisar desmontar tudo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, designers da Takara Tom. Também. Como que se monta o Beyblade? Primeiro nós vamos para as preliminares. Você vai pegar o frame. Pegar o disco. Colocar o disco no frame. E girar. Um cliquezinho gostoso. Aí a gente pega o layer. Quer dizer, a base. Né, a base. Aí nós colocamos este pezinho. E pegamos o chip. Verifique antes se as asinhas estão puxadas. Puxou as asinhas? Abinhas. Abinhas. Pega o chip. Coloquei errado. Pega o chip. Posiciona. Gatinho. Ah, que delicinha. Trava as asinhas. Pega. Seu disco. E. Oh, my God. Ah, ele não tinha chegado até o final. Hum, esse último clique. Ah, então você não precisa do meu serviço. Não, eu não preciso do seu serviço. Mas eu preciso comer. Bota prato de comida aí pra mim. Vamos girar essa belezinha. Já é um teste pro lançador também. Cara. Olha a estabilidade, mano. Olha a estabilidade. Ah, e eu não sei se vocês perceberam. Mas eu remasterizei a arena. Eu coloquei o segundo adesivo que eu tinha aqui. É o último. E depois dele eu não sei o que eu vou fazer. Mas... Tá de boa. E então, a primeira batalha. Como podemos ver. Esse cara é que realmente é clode bem fácil. Não é querendo ofender nem nada. Mas, na moral. Quem é clode é pra raga naranja. Quem é clode é pra raga naranja. Tá no fundo do poço. Não tem como. Não tem como. Não tem como, mano. Ô, cê é louco. Terceiro tipo resistência do vídeo. Bora lá. Não acredito. Isso não é possível, cara. Isso não é possível. É só triscar no bem e ele é clode, mano. Que bida. Meu Deus. Já vem e pega os zé horrível. Bora lá. Pior que o Flare é muito mais alto que ele. Não vai nem voltar a trava. Nem se isso fosse possível, não ia voltar. Ó, é assim que se faz, mano. Cê lembrou que perder não dá dinheiro, mano? Olha a potência. Olha a potência que impacte, mano. Desenquei pra demais. Eu não sei que esse Eternal Metal tem equilíbrio muito ruim. O equilíbrio desse Eternal Metal é muito ruim, tá ligado? Tem que fazer um combo muito específico com o peso do base todo pra dentro. Porque senão vai cair na hora. Ou todo pra fora, sei lá. Ele já apanhou pra dois tipos de resistência, mano. Que tal apanhar pro tipo ataque também? Olha isso. Tá aguentando bastante, velho. Mano, a mecânica disso aqui funcionou, velho. Não é possível que depois de tanto golpe ele só clique com um, não. A mecânica disso aqui funcionou. Tem que ter funcionado, mano. Tem que ter funcionado no mínimo duas vezes durante essa luta. Porque, meu Deus. Cara, isso foi incrível. Isso foi incrível. Vocês viram isso? Cara, quando o Ultimate Reboot ligou. Cara, isso já foi... Nossa, ainda bem que eu filmei isso. Esse foi o despertado do Ultimate Reboot. Essa foi a renencialização Gênesis Suprema mais linda que eu já vi. Que magnífico. Magnífico. Ó, ele solou o Odin. Solou o Odin, mano. Perdeu pro Flared Dragon, que é horrível. Mas solou o Odin. Isso aqui é Reven Pegas. Isso aqui é insano. Tá bom, tá bom. Olha, ele apanhou bastante no vídeo. O unboxing foi bem enrochado. Foi o unboxing mais estranho que eu já fiz. Mas... Menos clean que eu já fiz. Mas... Foi um unboxing legal. Foi divertido esse Bey aqui. Eu amei ele. Pb de lindo. Gostoso esse Bey. Coisa... Maravilhosa. Ele veio com... Zórtica. Ele veio até com um driver que não existe, mano. Isso não... Isso não é possível, não, mano. Esse Beyblade aqui é épico demais. Eu adorei ele. Adorei. Mesmo ele sendo horrível, eu adorei. Isso aqui é o Reven Pegasus. Tá, já tá disponível no torneio de combos. E... É isso aí. Espero que tenham gostado. Dá like, se inscreve aí no vídeo. E... Falou.